Olá, crianças! Vamos fazer a correção da atividade português que a Tia Grazi passou na aula passada. Lembra que a Tia Grazi falou sobre dígrafos? Lembra quais são os dígrafos? Vamos lá dar uma revisadinha? C-H, L-H, N-H, G-U, Q-U, S-C, S-C-Cedilha, X-C, R-R e S-S. Vocês vão pegar o livro de vocês lá na página 33 para a gente fazer a correção. Tava assim, tem um quadro, complete o quadro e siga o modelo. O primeiro modelo estava a separação silábica dos dígrafos. Lembra que a Tia Grazi explicou para vocês que quando a gente separa o dígrafo, às vezes ele fica na mesma palavrinha ou às vezes ele se separa na sílaba. Vamos lá! O primeiro era GARRA, o dígrafo era R-R. Então, ele se separou. Vocês iam marcar o X aí onde já estava separado. Vamos lá para o segundo dígrafo. COZINHEIRO. O dígrafo se separa ou ele ficou junto? Ele ficou junto. N-H. Então, vocês vão marcar o X que ele ficou junto. Depois, CRE-C. O dígrafo se separou. O S e o C. Marca o X. Depois, a palavrinha EXCELÊNCIA. O dígrafo também se separou, né? O X e o C. Depois, a palavrinha CHAPÉO. Chapéu, o dígrafo ficou junto. Depois, a palavrinha PACEATA. O dígrafo se separou. Depois, NASCIMENTOU. O dígrafo se separou. Na número 3, estava assim. Encontre o nome dos animais no diagrama. Vocês iriam procurar no diagramazinho os nomes piolho, abelha, cigarra, aranha e gafanhoto. Entenderam até aí? Número 4. Marca as palavras em que GU e QU formam o dígrafo. Lembra que a Tia Graça explicou pra vocês que só é dígrafo GU e o QU quando não tem um sonzinho da vogal U, tá? Quando ela não é pronunciada. Por exemplo, QUERIDO, ALUGUEL, o U é pronunciado. Então, só serão dígrafos quando o U não for pronunciado. Tá lá na página do TNO. Então, vamos lá. AQUARELA. AQUARELA, o dígrafo é pronunciado. Vocês vão marcar aí as seguintes palavras. Querida, quente, quilo, apaguei, amiguinha e queijo, tá? Essas palavras não são pronunciadas. A número 5 era, pessoal, vocês vão escrever frases com a palavra chuchu, etiqueta e melhô. Até aí tá tranquilo, né crianças? Então, vocês vão pegar lá na página 34. Vocês vão circular os dígrafos das palavras abaixo. Chaveiro, vocês vão circular o CH. Queijo, vocês vão circular o QU. Telha, o LH. Garrafa, RR. Passa, SS. Fogueira, GU. Barriga, RR. Osso, SS. Galho, LH. Carroça, RR. Aranha, NH. E o foguete, o GU. Vocês vão circular. Número 7. Agrupem as palavras abaixo no quadro certo. Vocês vão escrever o que é dígrafo e o que é encontro e consonantal. Encontro e consonantal. Vocês vão escrever aí, ó. Balbúrdia, cascata, exclusivo, exclamação, mosquito, plenitude, ritmo, dígrafo, folhear, mosquito. Porque mosquito, ele tem encontro e consonantal e tem dígrafo também. Rendado, pontudo, andorinha, telhado, excedente, penteado, pessoal e santidade. Essa foi a correção da atividade de português. Vamos lá.